Para mim foi uma surpresa, porque foi um aluno meu de doutorado, uma orientando meu, que viu a lista e viu meu nome, enfim. Foi muito gratificante, né? Isso foi uma surpresa grátis também, porque não é fácil fazer pesquisa, primeira coisa, segunda coisa, fazer pesquisa no Brasil e no Nordeste brasileiro. Agora, para que o ouvinte possa entender, para estar nessa lista, o que é que é preciso, por exemplo? Eles calculam esses índices H, tem o índice H, que é o número de citações de publicações que você faz, então, essa publicação é citada tantas vezes, e tem o índice H10, que é quando a publicação atinge mais de 10 citações, ela passa para esse índice H10. E aí nós alcançamos um índice elevado durante esse período, durante o período de, vamos dizer assim, avaliação da instituição, né? Que fez o ranqueamento, e aí eles utilizaram o Google, o Google Schooler, né? Que é o Google acadêmico. E nós tivemos a felicidade de sermos classificados aí, enquadrados, né? Dentro dessa lista seleta aí de pesquisadores, né? Você tem ideia qual a pesquisa que você fez que te levou realmente a alcançar essa conquista? Na realidade, Marcos, eu passeio por vários tipos de pesquisa, porque tem pesquisador que tem uma linha de pesquisa, né? E eu trabalho com cirurgia experimental, com inovação tecnológica, enfim, tem várias frentes, dependendo do assunto que o orientando do mestrado ou doutorado me traz, ou aluno de iniciação científica também, né? Porque, por exemplo, agora eu estou com 10 alunos de iniciação científica, né? Então, eles trazem assuntos e aí a gente vai pesquisar. Tem aqueles gaps de conhecimento, ou seja, coisas que ainda estão para esclarecer, né? Porque uma pesquisa, quando você termina, sempre você termina uma pesquisa, aí já surge uma pergunta sobre aquela pesquisa, o assunto nunca se esgota, né? O conhecimento, ele nunca se esgota. E aí eu passei por várias frentes aí. Tem artigos que foram mais citados, outros menos, né? Eu me lembro de um artigo... Tem um artigo que saiu em 2000... O artigo que é mais citado, o meu, nosso, aliás, é um artigo que a gente usou, a civastatina, que é um medicamento que é utilizado para controle de colesterol, e foi a primeira vez que utilizou-se esse embaixatina em cicatrização de feridas, né? Envolvendo não tecnologia e biotecnologia. Ou seja, nós transformamos o medicamento que é de uso oral em um medicamento de uso tópico, né? E a experimentação foi feita em animais. Então, esse artigo, acho que tem em torno de 60 citações, mais ou menos. E tem outros aí, né, de revisões, enfim. Aí tem vários temas, várias áreas, desde odontologia, passando por engenharia de produção. Eu sou meio que camaleão nessa parte de pesquisa, né? Eu enfrento os desafios, né? Do ponto de vista pessoal, o Elin Vaidesce está nessa lista? É, eu acho que o Elin Vaidesce, do ponto de vista saudável, né? Vamos dizer assim, não com aquele, não com o orgulho, não com o orgulho, aquele orgulho, mas com o orgulho saudável, no sentido da palavra, né? Principalmente porque serve de modelo, eu acho que serve de incentivo, principalmente, em primeiro lugar, para os meus dois filhos, né? Irami Neto e João, que tem o pai, serve de exemplo para eles, e para os meus alunos também, né? Para os meus alunos que queiram enveredar por esse lado da pesquisa, que não é uma coisa fácil, porque eu não sou um pesquisador, puramente pesquisador, né? Como você sabe, e todo mundo me conhece, eu tenho atividade profissional, então, é atividade de médico, cirurgião, ainda mais, que é uma atividade muito estressante, muito desgastante. É como eu disse a você, nas conversas primárias, há mais de 15, 20 anos, eu durmo 3, 4 horas por dia. Então, quando termina a atividade de médico, né? Começa atividade docente e vice-versa. E aí, eu vá às várias madrugadas, né? Revisando o artigo. Tem a questão também da revisão, porque você recebe, quando você começa a ser citado, e ser citado por outros autores, outros pesquisadores, né? E aí, você começa a receber convite de revista científica para ser revisor. Revisor das publicações que eles vão colocar nos seus periódicos. Então, tem atividade também de revisão, tem atividade de, enfim, de publicação, de docente. Então, tem de ensino, né? Na universidade, de cirurgias, tudo junto. Doutor Irami, qual é a pesquisa que o senhor está se dedicando nesse momento? Nós, agora, nós estamos trabalhando, vamos trabalhar com revisão sistemática, que é uma coisa que me chama a atenção, porque eu trabalho muito com cirurgia experimental, né? Que foi o que me levou a fazer o projeto na França. Então, nesse momento, eu estou focado no projeto em parceria com a Universidade de Paris, né? Que é justamente o desenvolvimento, a testagem agora em seres humanos do gel, de um gel para fechamento de fístulas, que foi interrompido devido à pandemia pelo Covid. E estamos também trabalhando em desenvolvimento de equipamentos para a indústria médica, né? Indústria médica e cirúrgica. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um novo tipo de dano de tórax através de parcerias com startups, né? Envolvendo engenheiros, envolvendo projetistas e tudo. e ultimamente nós desenvolvendo um software para combater o absenteísmo em cirurgia. O que é isso? É aquele paciente que não tem a cirurgia marcada, né? E não comparece ao dia da cirurgia por vários motivos. Mora no interior, depende de alguma locação, né? Lotação, ou ambulância da cidade, ou não tem condições financeiras de vir no dia da cirurgia. Isso foi uma pesquisa de uma aluna nossa de Alagoas, onde ela tinha um índice de ausência de cirurgia oncológica para câncer, né? Chegava a 37% e com a aplicação da pesquisa, apenas com o call center, nós conseguimos reduzir para 16%. E isso aí depois virou um software que vai, via WhatsApp, comunicar com esses pacientes, né? E aí baixamos para 8% de absenteísmo, de ausência, de redução. Assim, dá a falta do paciente, né? Então, em torno de 3 dias antes da cirurgia, é enviado uma mensagem via WhatsApp, né, para o paciente que está com a cirurgia marcada, confirmando se ele é fulano de tal, que cirurgia está dizendo que ele tem cirurgia marcada para tal dia no hospital, qual é o preparo pré-operatório que ele tem que fazer, tudo via WhatsApp e questionário simples de ele responder no máximo 5, 6 perguntas, né? Então, a gente está por estar aí nessa vibe aí de inovação também, tecnológica, além de trabalhar com pesquisas acadêmicas. Você citou aí 3 pesquisas que você está se dedicando. Pela sua experiência, pelo seu feeling, são pesquisas que você já sabe, já prevê que vai ter uma repercussão até internacional? Já. A do gel, a do gel para fechamento de vítula já foi testada em animais, tanto na França como aqui, né? E deu resultado, e foi publicado numa revista de alto impacto, né? E eu acho que esses softwares, esse software e esse esse novo modelo de Dren, Torácio, também vai revolucionar, porque nós acoplamos algumas coisas nele que vai chamar a atenção. Eu não posso falar porque vai virar patente. Então, a gente está assim em termos de confidencialidade, né? Então, mas, mas, vai, vai ter boa reflexão. Com certeza. Você contou o santo, mas o milagre deixa para depois, né? Mais para frente, né? Doutor, como é que, quem, quem lhe conhece, né? Sabe do carinho que você tem por sua família, né? e a gente percebe o quanto você, se eu estiver equivocado, me corrijo, quando você se sente, quando você faz questão de mostrar, por exemplo, a alegria que foi o seu filho, o Iramir Neto, seguir os passos do pai, como você seguir os passos do seu pai, doutor Iramir. Como é que é? Para um pai, por exemplo, também servir de exemplo para o próprio filho e ver hoje o seu filho dividindo, inclusive, salas de cirurgia com você também. Para mim, é um orgulho imenso, né? Inclusive, o caçula também quer ser cirurgião, né? Cirurgião cardíaco, tem mais essa, né? Que a formação é mais longa ainda. Hoje, para formar um cirurgião em torno de, são mais ou menos uns cinco anos, fora o curso de residência. Então, a gente estuda, mas se você botar mestrado, doutorado, chega a quase 20 anos. Mas para, falando como pai, para mim, é um prazer, né? Essa semana, inclusive, não sei se você sabe, mas o Irani Neto também está concluindo no curso de Direito pela UFRN. Então, ele defendeu a monografia dele aqui em casa. Nota 10, inclusive, né? É, justamente. Nota 10 indicado para um dos melhores trabalhos. Então, eu fiquei do lado de fora para não atrapalhar, né? Assistindo pelo celular e emocionado, né? Nessas horas, o professor sai da, sai da, sai da frente e entra o pai, né? Até porque a gente sabe que não é fácil você tocar dois cursos, principalmente o curso médico, né? Mas ele aceitou o desafio porque na metade do curso de Direito ele resolveu fazer Medicina e eu disse, bem, então, você se prepare porque não vai ser fácil. Ele disse, não, eu estou com a parada, então, vamos lá. E aí, está dando certo, o ano que vem conclui Medicina. Eu me recordo de uma entrevista que eu fiz com você, quando você dizia que os maiores desafios dos cursos de Medicina de hoje em dia é transformar ou formar um médico humano, né? E, inclusive, você também é professor de Medicina. Os cursos atuais estão conseguindo realmente? Os médicos recém-formados estão saindo mais humano das faculdades? Olha, Marco, eu espero que na minha, na nossa, assim, na nossa avaliação, existem vários trabalhos sobre isso, né? E a Associação Brasileira para Ensino Médico foca muito nisso, né? Na questão do humanismo. E isso é importante. Eu sempre digo que para fazer Medicina ou qualquer área de curso da saúde, você tem que gostar de gente, né? E gostar de cuidar de gente e ter paciência, né? Porque quem vê, quem chega para você chega com, chega precisando, chega doente, chega angustiado, tudo. então, essa humanização, ela é essencial. Eu acho que essa, essa, esse acesso à informação, né, no meu tempo, que hoje, no meu tempo, não havia tanto acesso à informação e a dados científicos, né? E a ciência, por isso que a ciência é importante, porque ela lhe dá esse cabedal científico no sentido de você criticar o que está sendo dito, o que está sendo publicado, né? Ela, ao mesmo tempo, ela torna distante o paciente do médico. Algumas vezes, né? Por exemplo, se você pensar em telemedicina, né? É como se eu estivesse falando com você aqui, e o paciente ir lá longe e, às vezes, você não consegue examinar o paciente. Então, não tem como você conseguir apenas pelo, pelo falar, né? Você tem que botar a mão no paciente para você ter um diagnóstico clínico, etiológico da doença. Então, assim, essa nova geração, ela é muito tecnológica, né? Ela é muito tecnológica. Então, a parte humana, né? A parte humana, humanística, às vezes, ela fica um pouco distante, né? Eu acho. Isso é o meu ver. Então, de um modo geral, existe aí alunos realmente que se destacam, né? Que realmente têm vocação e outros que fazem o curso porque, por status, enfim, são uma série de coisas envolvidas. Então, eu acho que às vezes tem que se repensar, né? Tem que se repensar porque determinadas situações vai colocar você em checkmate, no sentido de que se realmente é aquilo que você quer ou não, né? O paciente precisa, liga pra você, liga de madrugada, pede opinião, pede informação. Então, você tem que estar disponível 24 horas por dia. Ok, eu queria que lhe parabenizar mais uma vez pelas conquistas, né? Mais uma de muitas que virão pela frente aí. E que mensagem você deixa para os seus conterrâneos, para os seus irmãos caicóenses, para os seus irmãos seledoenses, que certamente ficaram felizes também com essa sua conquista. É, pra mim foi uma honra poder representar Caicó e enquanto caicóense que sou, e eu digo isso em todo canto, né? E dizer que é todo esse meu esforço que sirva de motivação para que outros alunos, mesmo os colegas, em veredas, pela pesquisa, né? E dissemina o saber científico, né? Também, isso aí, isso, eu acho que a maior conquista dessa, dessa citação, né? Nessa lista, de estar participando nessa lista, é talvez servir como um exemplo para outras pessoas, né? É, que queiram enveredar pela, pela, como, pela vida científica de pesquisador, né? E que se, e se motive, porque não é uma coisa fácil de fazer, né? Você precisa de recursos e a gente sabe que são escassos e a gente enfrenta muita coisa para poder chegar, enfrenta muitos obstáculos para poder alcançar determinados resultados, né? Então, mas é o recado que eu deixo é isso, gratidão, principalmente, agradecer aos meus pacientes, meus alunos, aos meus professores, né? Que sem eles eu não teria chegado, ninguém chega numa lista dessa sozinho, né? Aos colegas que trabalharam comigo, aos meus alunos, enfim, aos meus professores que me ajudaram, que me ensinaram, que me passaram conhecimento, que me tiram, a minha esposa Amália, por exemplo, que também é pesquisadora, né? Que trabalha juntamente comigo, viu o turnamento, então, é isso aí que sirva de exemplo para outros, outros colegas e principalmente os nossos alunos, né? Os meus alunos de mestrado, doutorado e de nação científica, né? Eu acho que é a maior contribuição que eu dou, que eu posso dar e aí tirando totalmente o orgulho de lado, se você me conhece, sou uma pessoa simples, não tenho ambição nenhuma e eu acho que é por aí, o recado é por aí, mas para servir de estímulo para essa galera aí que está nos oídos. e aí Tchau, tchau.